Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de outro ponto importante, que é sobre o desligamento. Mas só que para a gente falar sobre desligamento, a gente deverá entender duas coisas importantes. O que é um aluno sob condição? O que é um plano de estudo? De primeiro momento, a gente vai saber o que é um aluno sob condição. O aluno entra sob condição quando ele cursa menos de quatro disciplinas com aprovação em dois períodos consecutivos. Ou seja, durante um ano, se ele não cursar quatro disciplinas com aprovação, no próximo semestre ele entra sob condição. Nessa sob condição, a nossa secretaria implantou que a própria matrícula do aluno entrasse como o plano de estudo. Aí é onde a gente vai entrar sobre esse plano de estudo. Esse plano de estudo é de suma importância para que o aluno curse todas as disciplinas com aprovação. Com aprovação. Caso o aluno reprove em apenas uma disciplina, o próprio sistema faz esse desligamento. Ok? Agora já estamos entendidos sobre esses dois pontos e podemos falar agora sobre o desligamento. Bom, o nosso guia do Calouro, ele relata sobre o desligamento por abandono, o desligamento por não cumprimento de condição e o desligamento voluntário. O desligamento por não cumprimento de condição é essa que eu falei anteriormente, que a partir do plano de estudo o aluno tem que aprovar em todas as disciplinas. Caso ele não aprove, ele já é desligado automaticamente por não cumprimento da condição, que a universidade cumpriu, deu essa condição para o aluno. E normalmente essa condição são dois semestres, ele passa o semestre em observação, o próximo semestre em observação e no outro, se der tudo certo, ele sai dessa condição. Bom, o desligamento voluntário é aquele desligamento que o aluno fala, não, esse não é o curso que eu quero, não é esse curso que eu estou a fim. Então, solicita no próprio polo, no seu polo de origem, faz essa solicitação e pede o desligamento. Bom, o desligamento por abandono é aquele desligamento em que o aluno tira SR em todas as disciplinas em dois semestres consecutivos. Ou seja, em um ano, se ele não comparecer, ele é desligado automaticamente e o sistema reconhece como abandono. Ou, às vezes, acontece, ou tirar SR em todas as disciplinas ou não realizar matrícula. Tá ok? Entendido? Muito obrigado, agradeço a atenção e aguardo vocês no próximo vídeo.